Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começando mais uma análise da Liga dos Campeões aqui no SBT e hoje nós vamos falar sobre a classificação do Grupo A. Após três rodadas da fase de grupos, o PSG se mantém na liderança do Grupo A com sete pontos. Estreou aí na fase de grupos com um empate com o Bruges, na segunda rodada ganhou do City por 2x0 e agora, nessa terceira rodada, ganhou do RB Leipzig por 3x2. Já o Manchester City está em segundo lugar com seis pontos, sendo duas vitórias e uma derrota. A derrota foi para o PSG e as duas vitórias foram, na verdade, dois bailes. Na primeira rodada, em cima do RB Leipzig, uma vitória de 6x3 e agora, na terceira rodada, uma vitória também bem marcante de 5x1 em cima do Bruges. O Bruges está ali em terceiro lugar com quatro pontinhos, tem um pontinho em cada casa, então é uma vitória, um empate e uma derrota. E para fechar o Grupo A, o RB Leipzig, que até o momento acumula três derrotas em três jogos. Vamos ver como isso vai funcionar nos Jogos da Volta. Lembrando que, na Liga dos Campeões, avançam para a próxima fase quem ficar em primeiro e em segundo lugar de cada grupo. O SBT transmite Atalanta e Manchester United na próxima semana, no dia 2, então você não pode perder. Atalanta e Manchester United na próxima semana, no dia 3,